Olá é tem uma quantidade certa e você pega né a uma arma lendária lá né então a gente já faz a conta certinho já para formar os itens né agora aqui cara é tanta coisa que pede que você fica né caramba não vou contar não se contar é pior né caramba ele foi lá no leme o indomável mesmo tá será que a gente conseguimos salvar ele tá é não vai não vai ter mais agora ele vai morrer se a carma for rápida vai carma boa carma joga isso daí ó vai que ele elimina ele aguenta mais um pouquinho ae garoto beleza a gente conseguiu passar caramba agora agora ele vai de base tá cara não 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 aguentou vai 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 caramba não deu tempo de soltar a torreta deve ter tempo de soltar a torreta né a carma demora muito para encher vida mas encheu valeu tá descendo muito rápido a vida dela ali ó a gente passa se for só essa hora a gente passa tranquila é mas né a carma agora parece que tá enchendo a vida mais rápido olha lá olha lá é que a gente passa tranquilo beleza galera que tá chegando aí ó gostando de deixar aquele lequezão da hora para fortalecer vai lá vai lá vai lá ae garoto e a gente passa de uma forma incrível beleza vamos sair daqui ó é muita coisa muita coisa muita coisa tá conseguindo aí é e tá pica que vai ser difícil hein e agora que tá conseguindo aí e rapaz aqui vai ser complicado né então imagina quem não gasta que eu não sabe a estratégia joga às vezes nem vai no aceitamento beleza e aqui vai ser complicado galera eu acho que a gente não a gente vai vamos lá para levar com o passe 15 agora né cara ó encheu tá aí beleza não não foca nele não cara deixa ele lá quietinho velho para morreu galera eu tinha que ter colocado a carma ali em cima mesmo tá agora ele vai focar na carma mas é um bonitinho manso mesmo e a minha torreta uma coisa que eles deveriam atualizar aqui galera sabe o que seria é dá para modificar a quem a torreta acerta tá deve ser para modificar olha lá ele fica meia hora ali ó a carma tá tirando oito de dano olha lá eu não consigo eu tô travado aqui não posso fazer nada agora ela virou nele beleza eu tô travado não posso fazer nada e eles eles tinham que mexer aqui urgentemente neste local né galera será que a carma vai aguentar aqui ó ele tá tirando muito dano do 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 carinha ali cara vai vir mas se vier mais uma hora vai ficar complicado a carma tem que carregar rápido isso daí ó para vai carma carrega rápido isso daí se fosse essa horda permanecer que não vieram outra agora por exemplo não veio né então vamos lá se para a gente consegue não a viu mais uma hora agora complicou e ainda esse nossa agora complicou de verdade beleza vai carma enche isso daí vai lá vai lá vai lá vai lá beleza a gente conseguir matar esses pequenininhos aqui ó usa os que estão lá no fundo vai carma vai carma você vai conseguir velho boa carma não não consigo mentira mentira galera não acredito nisso mentira ela encheu a vida mano dele mas ele não morreu mas ele morreu já era a carma não vai conseguir não olá olá eles são muito mais fortes beleza olha eu não vou conseguir a tuíta vai quebrar dela conseguir encher vida ali pelo menos vai carma enche aí se salve aí ó não adiantou muito não é essa daqui não foi tá galera o lêmio em domar viu lá ele morreu muito rápido estação de trem essa é o segundo mapa né então esse aqui a gente consegue passar não ó tá vendo ó sete o sofrer dano libera um gás e aqui possa tóxica vamos ver aqui eu acho que a gente passa e mexer vocês vocês viram que eles podem mexer né galera porque eles mexeram rapidinho a zequinha era para colocar o zequinha aqui galera beleza ó ele vai explodir vai levar tomara que não tire muito dano do não tirou ainda bem mas tudo ainda bem não tirou muito dano dele tá isso é uma vitória né galera não não foca não tá lá mata ele logo isso perfeito ó o bombástico ali eu tenho que ficar esperto com ele ó vou ficar esperto olá agora mata não deixa ele explodir perfeito enche aí carna tem que saber administrar né galera não não solta deixa eu usar a torreta mais uma vez pelo menos mais uma vez né galera vai lá torreta mais uma vez só vai vir mais uma horda ou essa é a última é a última ah não de boa olha lá galera mais recompensas diárias aí então tá ele vai ficar travado em todas né cara estação destruída dá para ir mais uma tá ele tá com sete quatrocentos tá o ruído dispara o alarme possa de óleo tá não tem problema deixar a karma lá não eu acho vamos ver né o problema seria o leme indomável vamos colocar aqui já pronto perfeito aí eu vou pegar o tipo ele focou bem no 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 leme ali né ó a torreta aqui até que a torreta tá fortinha só que ela o ruim vai ser o bombástico aqui agora ele ficou bem escondido ali o bombástico para poder já tá acertando ele né olá já joga a torreta aqui de novo beleza já a gente utiliza aí a habilidade especial a karma ele tá acertando o leme lá né ó vamos lá usar isso aqui olá matou o bombástico usar a habilidade da karma tá e ficar esperto no bom no bombástico ali olá 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 ó já ae garoto não não era ali não caramba nossa ele vai explodir ali cara não acredito explodiu vai mata ele explodiu nossa a hora de que ele causa dano nos outros né vai carma a gente consegue passar beleza olha aí ó e maconar aqui de novo muito bom ae garoto já lança aqui ó passamos 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 aqui ó o condor travado vinte tá no vinte ainda o condor que ele olhinha de frente né velho será que a gente passa por isso daqui a 880 mano não acho que não passa não o pulverizador causou um de dano nossa aqui é bem difícil mas vamos lá né a gente tá vamos lá a gente não tentou né mas pelo poder ali esqueci o nome dele beleza mas o condor aquele ele é a chave ele é de de frente né cara ele que vai bater de frente aqui com então se ele tá tá fraco embaçado eu vou ter que usar a habilidade dele da da karma que caramba tá tirando muita vida velho o cara tá tirando muita vida velho tá todo zumbi cima dele velho olha galera morre não morre não deixa a carma ali encher né olha lá eles vão ali mata ele mesmo mata vai matou né parabéns conseguiu tá satisfeito agora vai na karma né o cara da sua frente aí ó acerta ele deixa a carma quietinha lá ó torreta a torreta mirando não sei quem ele ó torreta mirando não sei quem galera não sei não dá a de é lá os dois aqui com o tantinho de vida que ele tá aqui ó eu poderia mirar torreta nele matar é ó lá clicar aqui em cima mirar mas não a galera aí fica lá ó ficou pouca vida aqui tirando muita vida eita nós complicado né galera aí aqui ele fica só de chala não chala não carregueira só só vai pior lá e você tá nervoso agora você não viu meu pra frente você não viu lá na frente lá na frente é pior tá caraca será que a gente passa aqui galera tá tirando muito dano velho olha isso olha cara mexe essa vida aí ó mano ele não vai resistir não mano vai carrega carma não adianta não ó senão era aquele morrer você encher isso aí olha morreu 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 ah agora já era caraca doideira eu vou falar coisa pra você a gente até passava em algumas aqui tá Ah, caramba, você demora pra caramba Pra encher a vida Olha lá A torreta não vai dar tempo Se ela não vai encher Não tem o que fazer, a torreta tá esquentando Vamos pro último mapa Último mapa a gente passa Última que a gente passa Tá, vamos nessa formação Pra ver se a gente passa Decepção Só tá adiando a decepção, mano Não vai vir Não vai vir nada Caramba, que me ajuda aí, né, cara Não, pode ser que venha assim Pode ser que venha Agora vai explodir lá Nossa, deu nem tempo, cara O negócio já explodiu ali já matando mesmo Vai, solta esse negócio aí, ó Eu deveria ter trocado de local, tá Mas ele ainda tá vivo Então tá bom Quando pode chegar um zumbi aqui Qualquer ataque que acertar nele já era Tá, vai lá, caramba Ajuda nós aí, ó Enche lá a vida Morreu, morreu, morreu Morreu Tinha que ter colocado ele aqui na... Olha lá Não achou ninguém, né Caraca, aqui vai... Olha esses bombásticos, cara Esses bombásticos aí vão ser complicados, tá Eles acertarem ali o... 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 O Connor Vou deixar a Karma aqui Daqui a pouco eu utilizo a habilidade dela Beleza? A torreta já... A torreta já tá prestando de mais uma evolução, tá Ela tava até legal até agora Mas agora ela tá tirando 12 Beleza, galera? Vamos usar essa daqui Usabilidade da Karma Que dá tempo de encher de novo, ó Olha lá Já tava próxima de encher de novo Isso é muito bom Acho que se fosse só... Não Nossa Tadinho dele Não, não, não Explode não, explode não Explodiu Vai lá, enche aí Nossa Tadinho dele, galera 3, 4 explosões Que isso, senhor? Complicado, hein Complication Karma Enche isso daí, Karma Bora Olha lá Já vai explodir ali, ó Olha lá Não vai nem adiantar, cara Não vou nem usar a habilidade dele Agora Vai lá, vai lá Usa a habilidade Vai explodir Olha lá, mais um Eita, piga Tá, cara Eita, nóis Palma, palma Aí, aí, aí Não encheu nada da vida dele, mano Vai que se ele explodir Ainda ganha Vai que ser que nem o torneio do poder lá Que o 17 ficou É... Por último Tá, galera? Olha lá Você morre, mas ela vai ficar Essa aqui, galera Aquele que tava travado Essa aqui também não vai, não Tá? É... Ataque mercenário Característica Ataque primeiro Deixa eu colocar ele aqui, ó Karma aqui E leme pra cá Vamos tentar? Custa nada, né, galera? Vamos lá Mais um aviso Seja muito bem-vindo Cada hora que tiver dúvidas A gente deixa no chat, tá? Ó, aí eu usar a Karma ali Tá? Eu poderia ter esperado um pouquinho Pra usar a habilidade dela Né? É, eu poderia ter esperado um pouco Mosquei Ó lá, ó Era pra ter esperado um pouco Vai, leme Joga essa torreta aí de novo Aí, cara Vai, Karma Aí eu mosquei Era pra eu ter... Era pra eu ter usado a habilidade Ó lá Encheu, mas tá atirando muito rápido A vida dele Pronto Mas pelo menos você conseguiu Permanecer vivo ali Já joga a torreta aqui de novo, ó Se a Karma conseguir encher rapidinho Isso daí Essa daqui a gente consegue Passar tranquilo ainda Não, não, não Vai lá, vai lá Ajuda lá Deixa ele morrer, não Beleza? Vai lá, Karma Tô confiando em você, hein, Karma Ó, agora veio um monte de zumbi Ali atrás Nossa, agora ficou complicado Vai lá Torreta foca nesse... Ó lá, a torreta já saiu Ih, rapaz Agora o leme Eu acho que não vai resistir, não Joga a torreta aí, pelo menos Né, galera? Fortaleça aí enquanto pode Vai, leme Você consegue matar ele Boa, a Karma te ajudou, ó Aê, garoto Beleza? Passou Passou, né? Tá vendo, galera? Foi só inverter o eixo Vocês viram aquele... Olha lá, só foi inverter Coloquei o leme embaixo A Karma lá mais em cima Porque o leme tava morrendo Muito rápido Né, galera? Lá quando explodia E os zumbis tavam focando nele Né? Então o que eu fiz? Eu coloquei ele embaixo E a Karma em cima Aí o barril explodia na Karma Ela enchia a vida Né? E os zumbis iam focar nele E encher a vida dele lá embaixo E a Karma ajudava E ele é muito forte Pra ele morrer logo no início Né, galera? A gente ia perder uma podre de ataque Muito forte Olha aí, ó Então conseguimos passar Recompensa diária aí De uma forma surpreendente Agora 9.500 de ponto É... Já é complicado Eu acho que aqui vai ser complicado Falso afredando, libero Aqui já vai ser complicado Mas a gente passou Porque vamos lá de novo Né? O status de sucessão Muito demorado Né, cara? Free to play Não, mas eu... Eu mesmo não gasto Você viu lá O negócio que eu... Eu peguei do passe Eu guardei Né? Eu poderia estar utilizando ele Pra poder estar evoluindo Eu gastei comprando carro Moto Né? Beleza? Olha lá O bairro nem explodiu na Karma Até agora Porque nenhum zumbi Foi pra cima dela Tá vendo, ó? Olha lá Ela só tá administrando ali A vida Caramba, tá descendo muito rápido A vida dele ali, ó Tem alguém acertando ele? Não, né? Olha lá Agora explodiu Vai, Karma Enche essa vida aí Beleza? Encheu Olha lá Que legal, hein, galera? Caraca Se a gente passar essa... Não, ó Os esforos ali, ó Os esforos Se a Karma for um pouquinho mais rápida Ela consegue... É... Vai lá, Karma Ele vai morrer antes Não vai dar tempo Morreu Olha lá Ele vai bem pra cima do... Agora foi pra cima da Karma Vai lá, vai lá Enche essa vida Tá? Beleza? Se a Karma... É muito zumbi, galera É muito zumbi Minha torreta aqui tá fraca Vai lá, Conor Beleza? Eu acho que a gente consegue passar, hein? Se a Karma for rapidinho ali Encher duas vezes a vida Sem demorar A primeira vez agora aí Uma dobradinha Né? Ixi, vai demorar muito pra carregar de novo Se fosse aquela dobradinha, tá? Aquela acontece Solta o especial Olha lá Tá indo rápido Tá indo rápido Se continuar Se a gente consegue encher de novo Não solta o especial, não Vai lá, Conor Vai que a gente vai passar Karma Confio em você Vai lá Ih, rapaz Ele vai morrer, Karma Ele vai morrer, Karma Aperta Ai, salvou ele Vai, 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 vai Vai, Conor Vai Beleza? Vai lá Matem esse daí, ó Pronto Agora tá só você o assassino Só vocês dois Beleza? A Karma tá enchendo a vida ali, galera Passou isso de 9.500 Isso aqui é sucesso, hein? E passou isso de 9.500 Isso é sucesso, tá? Olha, olha Ainda vamos passar com a vida cheia Ainda vamos passar com a vida cheia, galera Olha isso Já pensou ver outra hora, cara? Pra tirar toda essa nossa animação Ia ser insano, né? Não, não ia ser não Mata logo Ih, caralho Ai, garoto Tá pouca, velho Olha aí, olha A gente passa, galera A gente passa Agora, agora 10k Mas, é, tá, dois É sistema de alarme, né? Vamos ver o segundo mapa aqui Ó, três antenas aqui, ó O segundo mapa Só que ele não é fácil, né? De passar Esquadrão Pô, a gente passou naquele lá Por que não vai passar nesse outro? Né, galera? Deixa eu fazer uma troca aqui, ó Colocar aqui pra cá E o Connor aqui, ó Mas, aí Vamos ver se a gente consegue Passar essa aqui agora Aí, ó Vamos colocar ela pra cá, ó Tá? Será que vai ter algum explosivo? Ó, agora É saber usar as habilidades Na hora correta Tá vendo, ó? Ó, daqui a pouco Eu já vou usar a Karma Vai encher, ó Vai encher só um pouquinho Da vida dele Então já usa pra ir carregando De novo, né, galera? Vai lá Que o John Connor ali Ele já fez a eliminação Dos zumbis que estavam ali na frente, ó Perfeito, tá? E o mais E o mais Vamos lá Cuida aí que tá vindo mais, ó Vai, ô Ô, ô Ô, ô Karma Vamos, vamos Vamos cuidar aí De curar, né? Beleza Olha lá, os Sporos Agora estão atacando também, cara Vou deixar ele na parte A Karma lá em cima Que tá tirando pouca vida dela Tá vendo, ó Ia tirar muito mais vida Do Connor Que tá recebendo ataque de frente Ali dos inimigos, né? Olha lá Passamos, passamos Mais uma volta Tá? Agora usabilidade Isso, garoto Cadê? Ih, morreu antes Eu queria usar a torreta Não vai dar tempo Não deu tempo Ah, o Connor frouxou Ah, vou te falar, viu, Connor Em vez de você ter ajudado Seu amigo ali, ó Deixou ele morrer Né? Beleza Foi por conta disso Ele dava pra ter salvo Passou? 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 Ah Caraca Onde vai ser a live das expedições?